E é o filme Área que hoje em destaque no Cinefato. Nós vamos conversar também com a atriz Tânia Calil, que fez parte desse grande além que você está acompanhando hoje conosco no programa. Tânia, primeiramente é um prazer muito grande estar lhe recebendo em nossa programação hoje para falar dessa produção genuinamente brasileira com uma co-produção interligada com os Estados Unidos. Ah, o prazer é meu falar com vocês e falar do Arya Kê, que é esse filme tão especial e que eu quero convidar vocês aí de casa para poderem assistir. Com certeza. O Murilo já falou bastante, o Isaia também conversou bastante conosco hoje. Inclusive o Isaia elogiou muito sua participação com ele contra a Senando. Como foi essa experiência? Nossa, para mim foi um presente ter ele como parceiro, porque é um ator com muita bagagem, com um carisma incrível, com uma generosidade, porque chega com uma habilidade de fazer cinema que eu não tenho, que a gente como atores brasileiros a gente está indo atrás. Mas ele tem muita experiência, né? Então, enriquecedor demais. Eu agradecia todo dia por ter essa chance de estar com um ator desse porte, com essa força e com uma beleza, porque é um homem desse tamanho, bonito, grande, com uma sensibilidade incrível. Então, foi um presente muito bom para mim. Como surgiu esse convite, Tânia, para estar atuando no filme Arya Kê? Eu estava fazendo uma novela que chamava Caminho das Índias, da Glória Pérez, e aí eu recebi o convite do Gerson. Eu estava trabalhando com o Murilo na época, e ele ia fazer o filme. Então, eu fui... E nisso eu soube do projeto, e o Gerson tinha algumas atrizes que ele tinha interesse, e eu acabei tendo essa honra de participar do filme. Você também interpreta uma personagem bastante misteriosa dentro da trama. É, ela é... a Valkyrie, ela é dúbia, né? É uma personagem que a gente passa alguns momentos do filme sem saber exatamente quem é ela, o que ela quer, qual a função dela ali. E isso, para mim, foi muito interessante também, porque essa dubiedade da personagem me deu a oportunidade de construí-la de algumas maneiras. Eu optei por essa, que vocês vão ver. Então, foi muito bacana poder fazer uma personagem nesse contexto. Dentro das gravações, nós observamos, inclusive, num release distribuído pela própria assessoria de imprensa, que houve algumas particularidades, inclusive teve um apagão. Conta para a gente como que funcionou isso daí, Tânia. Pois é, eu não estava nesse dia. Mas eu acho que ali tinha muita coisa... Coincidência. Pode ter sido uma coincidência e tem muitas coisas divertidas, engraçadas, brincadeiras, né? Que rolam, rolaram pelo roteiro, pela região, pelo que as pessoas naquela cidade, muitas já viram, acreditam, ou o que se inspira por ali. Então, tem muita brincadeira envolvida, né? Tânia, você vivenciou esses relatos, justamente, das comunidades ali dentro do dia a dia, justamente para compor os personagens. Vocês chegaram a ter acesso a esses relatos? Ah, tem gente, muita gente que fala, que conta, a gente escuta histórias, né? Acho que as pessoas que vivem ali realmente têm essa proximidade com essa realidade, com o que se escuta, né? E isso é um aspecto interessante da cidade. Particularmente, a Tânia Calil acredita em extraterrestres, habituções? Eu acredito em algo maior, no divino, nessa natureza maravilhosa que nos protege e que a todo dia me gratifica com as minhas filhas, com o meu trabalho, com o meu marido. Então, eu acredito nisso e sou muito grata. Tânia, como está o seu momento hoje fora do cinema, dentro da televisão? Eu acabei de sair de uma novela, né? Faz dez dias que eu terminei Fina Estampa. Foi um trabalho muito feliz com o Wolf Maier, que é um diretor que eu tenho muito carinho e respeito. E com o Agnaldo Silva, que foi o autor que também eu tive a primeira oportunidade de fazer televisão. Então, foi um trabalho muito feliz e que agora eu estou fazendo um momento de descanso, lançando o filme, ficando com as minhas filhas e me preparando para a próxima. Com certeza. E vem mais coisa por aí dentro do cinema? Ah, espero que venha, né? Não tenho nada desenhado, tenho um projeto de filme que não é para esse ano, tenho uma novela no segundo semestre. E tem um projeto de teatro e DVD dos Grandes Pequeninos, que é um projeto do Jair Oliveira, meu marido, que ele fez para a Isabela, nossa filha. E agora a Laura nasceu, tem um aninho já. E tem o Grandes Pequeninos 2, que ele já está gravando as músicas, que é divertidíssimo. E a gente está envolvida nesse projeto também. Com certeza, uma família de artistas. Tânia, essa questão das coproduções, elas estão muito em evidência hoje no Brasil. Para vocês, atores, qual a importância que tem isso, justamente esse intercâmbio entre o cinema nacional e o cinema estrangeiro? Ah, é maravilhoso, né? Eu acho que o nosso país é um país muito rico, com trabalho de atores muito interessantes, com muita gente com potencial, muita gente querendo trabalhar, querendo aprender, com visuais magníficos. E somos um país gigante, que temos muitas histórias para contar. Então, acho que é natural que com a evolução, com o caminho que as coisas andam tomando, essas parcerias sejam cada vez mais habituais. Tânia, para nós encerrarmos aqui esse bate-papo hoje, falando sobre área aqui, deixa um recadinho para o pessoal lá de casa estar acompanhando o filme. Quero convidar vocês todos para assistirem ao filme área aqui. Tenho certeza que vocês vão se divertir. Não deixem de ir, tá bom? Um beijo grande, obrigada. É um prazer estar aqui com vocês.